Declaração de Imposto de Renda. Eu, Rodrigo Pérez, formado em Contabilidade, venho falar com você um pouco sobre Declaração de Imposto de Renda. Há muitos anos eu declaro o Imposto de Renda para muitas famílias com a intenção de realizar o sonho da casa própria. Isso mesmo. A Receita Federal disponibilizou dia 15 de março o arquivo para a gente poder estar fazendo essa declaração. O que é Declaração de Imposto de Renda? É quando você declara os seus ganhos para a Receita Federal, tudo o que você ganhou, referente ao ano passado, de 2022. Muitas pessoas me procuram e acham que a renda tem que ser desse ano. Não. Tudo o que a gente ganhou no ano passado, a gente vai comprovar para a Receita Federal, vai pagar um imposto e vai ficar apto com a sua declaração, o qual você vai poder usar ela juntamente com a Caixa Econômica Federal, o qual ela vai aprovar o seu crédito e a gente vai dar andamento ao sonho da casa própria. Isso mesmo. Se você tiver alguma dúvida sobre o Imposto de Renda, entre em contato comigo. Eu estou apto a poder realizar o sonho da sua casa, te explicar e fazer o melhor para a sua família. Lembrando, este ano vai se encerrar dia 31 de maio de 2023 a declaração do Imposto de Renda. Vem declarar comigo. Você vai ver o seu sonho se tornar uma grande realidade. Consultor União, você sonha, nós realizamos.